6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, polícia indicia por crime ambiental empresa que realizava trabalho de reflorestamento no Pico da Ibituruna. O fogo teve início por volta das 10h30 da manhã do dia 11 de julho e destruiu uma área mista de vegetação e mata de mais de 150 campos de futebol. A polícia mantém monitoradas áreas quentes de conflitos na cidade de Teoflotone, com a segunda fase da Operação Vigia, com resultados importantes para a segurança pública. Um homem reagiu a um crime de roubo e foi baleado no peito. Isso aconteceu na cidade de Caratinga. A cena foi gravada por um sistema de câmera de segurança. É impressionante a brutalidade e a covardia contra uma vida. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record